Alô, doutor Richardson Nogueira da Costa, NTV é pra você! Um beijo a todos vocês, qual o teu problema aí de justiça? É civil, penal, criminal do idoso da adolescência? É pensão, aposentadoria, é o código tributário? Qual é o teu problema aí? DNA, paternidade? Aqui tem doutor Richardson Nogueira da Costa, tem aqui o telefone, aqui em Mucambo, 88, tá aqui ó, 99211, 1426. Aqui a justiça tem inclusive, né, audiência virtual, é, vai pelo computador, e no home office tem a máscara, tem a cojeteia, é tudo né? Pois é, é, todas as varas, até chegar em Brasília, primeira instância, segunda instância, a longe, o Marmendes, Levantobis, que faqui em Rosa Weber, é, a Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Marco Aurélio Melo, é todo mundo né? Pois é, qualquer vara, qualquer problema aqui, o senhor, a senhora, pode resolver aqui, doutor Richardson Nogueira, aqui pertinho da praça, do Banco do Brasil, ó. Um beijo aí, Eric TV, um beijo pra vocês, eu amo todos vocês. Um beijo aí, um beijo aí, um beijão, um beijão, um beijo pro Brasil, ó. Obrigado.